Oi gente, eu vou começar mais outro vídeo do canal Escreve o essa.com BabiR Oi gente, eu vou ver que esse cara não me fez ainda, né? Oi gente, oi gente, se eu pegar um amigo aqui, você vai ver como se joga com o amigo que é bom, né? Poxa gente, deixa pra lá, que eu sou o senhor Pra que tiver cara mais forte que eu mesmo Oi gente, espere aí gente, o negócio aqui é uma mensagem que eu mandei aqui, gente Tá bom, né? Vou pegar os caras aqui Deixa eu ver um outro Vamos ali, ó Gente, morri Foi pena Gente, mas pera aí que eu vou Só ver esse negócio aqui e vou entrar no canal, vou Que pena Mais uns paraíso Isso aqui é um jogo No que de brincadeira, isso aqui é um jogo Importante, gente Eu vi o meu canal Não é, gente Eu vou ganhar qualquer coisa no boneco pra ele ir Quero boneco Poxa gente, deixa pra lá Não foi o boneco, mas eu ganhei o negócio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começamos a descobrir no canal Espera aí Se eu ganho essa parte daqui Vou mostrar pra você Ué, pode ver aí Eu morri Mas agora eu mato muito de cara no meu mano Assim não é nem como se faz Ué Chamar qualquer gente aí Gente Pra jogar comigo aí Pode ser qualquer um Pode ser branco Mas É gente, né Ô gente Ô gente Já ficou Tudo voa perto de chão A mostra Poxa Não precisa correr Ô gente Eu tenho ninguém pra chamar a pessoa, gente Poxa Ô gente Ô gente Agora eu tô sem essa amiga Eu mal acho que eu mato uns três caras ainda, gente Mas fica de boa Poxa E aí Eu morri E trepidou aí Eu passo no meu mano, muito estranho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.